Nesse vídeo eu vou te explicar por que a tua vida é tão chata. E não, não é porque você é uma pessoa chata ou porque a vida é cruel. Tem seis pontos que eu quero te entregar hoje nesse vídeo, que talvez você não esteja percebendo, e que tá tornando a sua vida uma vida extremamente chata e tediante. O primeiro ponto é falta de interesse e hobbies. Cara, eu lembro que minha vida era dez vezes mais chata antes de encontrar a musculação e a luta também. Eu lembro que depois que eu encontrei esses dois hobbies na minha vida, minha vida ficou muito mais alegre, muito mais animada. Porque basicamente a nossa vida é uma constante evolução e busca por novas paixões. Pensa que a paixão, o interesse, um hobby novo na sua vida, é basicamente um motivo, uma motivação, um motivo para agir e estudar algo, se aprofundar em algo. Se você não se interessa por nada, ou se você não tem nenhum hobby para você começar, ou algo para você investir, melhorar, buscar evoluir, você nunca vai conseguir ter um nível de evolução e ter uma vida muito plena, com muita confiança e com muita autoestima. Eu sempre falei para os caras que para você construir autoconfiança, ou seja, confiar nas suas próprias capacidades, você precisa construir atributos, ou precisa melhorar em certas habilidades. Se não fosse a musculação e a luta, com certeza não teria a autoconfiança que eu tenho hoje. Porque eu entendo a minha capacidade, a capacidade que meu corpo tem, a minha força, a minha habilidade de, sei lá, lutar ou me defender, sabe? Então, todos esses talentos que eu fui construindo ao longo da minha vida, esses interesses, esses hobbies, fizeram parte da minha autoconfiança. E muitas vezes a sua vida é chata porque você não busca se interessar por nada. A única coisa que você tem que fazer na sua vida é buscar seus interesses e melhorar eles todo santo dia. Basicamente, se você não busca nada, você está encontrando um motivo para não estudar e melhorar. Eu já falei da importância do esporte. E eu não quero que o seu hobby seja esporte. O hobby pode ser qualquer coisa. Hobby é algo que você é apaixonado, estuda, melhora e se interessa porque você quer. Não por uma troca financeira, por exemplo. Você tem que ficar bom no seu trabalho porque você sabe que, ficando bom, você vai ganhar mais dinheiro. Mas um hobby é diferente. Um hobby nada mais é do que uma habilidade ou um ato de fazer algo e não ver o tempo passar. Foda-se, eu posso... Fazemos coação para o resto da minha vida e eu não preciso receber por nada. Sabe? Eu simplesmente faço porque eu gosto. Quando você vai encontrando as suas paixões, esses talentos, esses interesses, você vai se aprofundando e criando felicidade ao viver a sua vida. Sabe? A sua vida vai ficando muito mais animada, muito mais cheia de conteúdo, de interesse. E você também consegue trocar muito mais ideias com as pessoas. Eu lembro que eu falava para os caras que eu ensinava, quando eu ainda ensinava conquista, e muita gente me perguntava, né, Fê, como que eu faço para sempre ter assunto em uma conversa? E eu sempre falava para o cara, cara, para você ter assunto, você precisa sair do seu quarto. Você precisa viver, ter interesse, se apaixonar por algo. Porque se você não se apaixona por nada, você não busca aprender e se aprofundar em nada. E se você não se aprofunda em nada, você nunca vai conseguir se aprofundar na vivência do outro. Você nunca vai conseguir discutir porque uma conversa é uma troca. Onde você escuta os interesses de uma pessoa e a pessoa escuta os seus interesses. Se você não tem nada para agregar em uma conversa, dificilmente você vai ter assunto ou vai ter uma vida muito legal e animada para partilhar com as pessoas. Então, começa aí, cara. Se você não tem nenhum interesse, nenhum hobby, começa a buscar. Fê, como que eu faço para buscar um hobby ou um interesse legal na minha vida? Cara, isso é muito pessoal. Mas muitas vezes o seu hobby é algo muito simples, que você gosta de fazer e não vê o tempo passar. Se você identifica algum hobby na sua vida, investe. Não para. E se ele estiver dentro de uma gaveta, tira ele da gaveta e continua. Se você tinha uma luta, um interesse, ou até a arte de pintar. Eu tinha um amigo meu que ele gostava muito de pintar. E ele deixou de fazer isso na vida dele. E eu lembro que quando a gente era menor, criança, ele pintava... Mano, você é louco? No caderno, com canetinha, ele pintava artes incríveis. E ele ficou mais velho e foi perdendo isso. E quando eu conversei com ele, numa conversa super profunda que a gente teve, depois de anos sem se ver. Eu falei pra ele, e aí, cara, você continua pintando? Ele falou, nossa, Fê, faz tempo que eu não pinto, cara. E eu falei pra ele, por quê? E ele não soube responder. Falou, ah, falta de tempo. Eu falei, não, cara. Você era tão bom nisso. Volta a fazer suas artes, cara. E ele voltou. E depois de muito tempo, ele me agradeceu. Mano, um textão pra mim. Falou, Fê, depois daquela conversa que a gente teve, eu voltei a fazer minhas artes, meus desenhos, minhas pinturas. E, cara, tô dez vezes mais feliz. Minha vida ganhou uma cor. E eu falei, puta, que legal. Muito bonito isso. Então, busque os seus hobbies e os seus interesses. Já de gancho, que com certeza isso torna a vida de uma pessoa muito chata, é a falta de entusiasmo em fazer as coisas. Provavelmente, a sua vida é chata porque você também não tem um hobby e você não tem nem entusiasmo pra começar ou continuar um hobby. Eu sei que, na teoria, é muito bonito essa parada do entusiasmo. Mas entusiasmo é muito mais do que você ser animado e ser feliz com a vida. Ninguém é feliz o tempo todo, rapaziada. O ponto é, não é ser feliz o tempo todo, mas é ser otimista e entusiasmado na hora de fazer as coisas. Muita merda vai acontecer na sua vida. Muita merda. Vai dar muito ruim. Várias vezes. E se você for negativo, muitas vezes, você sempre vai falhar. Ou até pensar em desistir. O entusiasmo tá muito linkado com a palavra otimismo. De você ser otimista. Enfrentar os desafios, porra, com coragem, com emoção. Não enxergar como um problema e sim como um desafio. E também gostar. Se animar com as suas coisas. Se animar com os seus interesses e seus hobbies. Fê, como que eu crio mais entusiasmo? Construindo um pouquinho mais de resultado na sua vida. Se hoje você vê que a tua vida é chata, provavelmente a sua vida é chata porque você tem pouco resultado nas habilidades ou nas atividades que você se propõe a fazer. Então eu acredito que quando você começa a colecionar mais resultado nas atividades que você faz no seu dia a dia, você começa a ter muito mais entusiasmo. Eu posso dar o exemplo da academia, que é o exemplo que eu conheço. É um hobby que eu incentivo muito. Não importa se é a mulher ou o homem me assistindo. Eu incentivo muito a academia. Porque além de construir força, construir autoconfiança e também te dá entusiasmo. Porque quando você começa a treinar, você não vê o resultado imediato. Mas se você não desiste, tem resiliência, disciplina, continua, 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 do nada você olha no espelho e fala Nossa, caralho, que foda, que shape massa, tô muito confiante. E esse resultado que você enxergue e vê com seus próprios olhos, te dá um entusiasmo de você continuar. Tem gente que fala Fê, como que você se motiva a treinar por tantos anos assim? Cara, meu resultado. Eu olho no espelho e acho incrível. Eu tô evoluindo um pouquinho, um pouquinho, sabe? E isso pra mim é incrível. Me dá entusiasmo, ânimo, otimismo pra continuar e não desistir. Então, coloca o entusiasmo na sua vida que sua vida vai ser muito menos chata. Outro ponto é quase que o oposto disso, né? Pessimismo e negatividade. Puta merda. Eu quero dar um conselho pra vocês, que é o conselho do mestre Arnold, que eu lembro que era o meu mentor quando eu era adolescente, comecei na academia. E o Arnold tem aquela frase que eu acho que eu já repeti várias vezes. Eu tô ficando velho, eu repito as coisas. Que é don't listen to the naysayers. Não escute os pessimistas. O pessimista é aquele cara que vai falar pra você que fazer uma coisa é impossível. Mas, como disse Charlie Brown Jr., o impossível é só questão de opinião. Uma pessoa vai falar que algo é impossível baseado na própria perspectiva sobre a capacidade dela. Se hoje eu, sei lá, falo, nossa, é impossível eu gravar tantos vídeos em tanto mês. Eu tô me limitando e passando a minha limitação pra você. Eu lembro que meus pais me limitavam muito, baseado nas próprias crenças, né? Meu pai me falava muito, eu nunca vou esquecer. Inclusive, a mulher do meu pai, puta, se ela estiver assistindo, me desculpe. Mas eu nunca vou esquecer essa frase que você disse pra mim. E eu quero repetir aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é do fundo do meu coração. Ela falou assim pra mim. Felipe, eu lembro que eu sentei com ela e eu falei, tia? Eu chamava ela de tia, né? Era mais novo. E eu tava começando a fazer esse trampo aqui, cara. Olha, olha essa história. E eu lembro que eu sentei com ela e falei assim, tia, eu acredito que eu encontrei uma forma de eu viver minha vida. Porque eu era aquele garoto, gente, que eu sempre tentava de tudo e nunca dava certo. Então eu já falei muitas vezes. Ninguém acreditava em mim. Ninguém, ninguém, ninguém. E eu lembro que eu sentei e falei assim, tia, dessa vez é diferente. Eu acho que eu encontrei minha paixão, que era gravar vídeo, produzir conteúdo na internet. E eu falei, tia, e tem uma alta capacidade de eu me tornar milionário fazendo esse trabalho. E ela olhou no fundo do meu olho e falou assim, Felipe, escuta o que eu vou te falar. Só tem dois jeitos de você ficar rico na vida. Ou você já nasce com uma herança e fica rico, ou você casa com alguém que já é rico. E eu lembro que eu olhei aquilo e falei, na hora eu fiquei perplexo. Eu falei, eu tava estudando, lendo vários livros, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. E eu lembro que na hora eu falei assim, meu, eu não posso tá falando isso com essa pessoa. Ela nunca vai me entender. Talvez você deva tá pensando, pô, Fê, mãe, isso não entrou no seu coração? Não entrou, cara. Não entrou porque eu tava tão certo daquilo que eu falei, caralho, o que que eu tô fazendo? Eu não duvidei do que eu amo, mas eu duvidei de, tipo assim, o que que eu tô fazendo contando isso pra uma pessoa que não tem a mesma percepção que eu. Então, o impossível sempre vai ser baseado na opinião do outro. Você precisa tirar o pessimismo da sua vida, o negativismo da sua vida e também se afastar de pessoas que têm esses dois tipos de perfil. É sério, isso é muito sério, isso afeta a sua vida, é tóxico. Por muito tempo eu estudo linguagem corporal, muito tempo. E eu sei muito bem que emoções negativas são passadas muito mais facilmente que emoções positivas. Então, uma pessoa negativa infesta outras pessoas muito mais facilmente que pessoas felizes e animadas. Então, cuidado com isso. E já que a gente tá falando de pessoas, a falta de conexão com pessoas e a falta de habilidades sociais torna a sua vida mais chata. Pelo amor de Deus, o ser humano é uma espécie maravilhosa e complexa também. Uma das mais complexas do mundo, né? E somos seres extremamente sociáveis. A gente precisa se conectar com outro ser humano pra evoluir. A gente só sabe se comunicar ou só evoluiu como espécie por causa da nossa comunicação, da conexão que a gente tem com pessoas. Por exemplo, o Bruno tá gravando esse vídeo agora, o Luiz, que é meu sócio, tá aqui, o Glória, que é meu copywriter, tá aqui também. E todo mundo faz parte de um ecossistema que hoje produz um conteúdo pra você ver. Hoje você pode só enxergar esse vídeo, esse frame e eu passando o conteúdo. Mas tem muita coisa além dos bastidores por trás que vocês não enxergam. Mas precisa. Engrenagens pra fazer a máquina funcionar. Um carro é muito bonito. Você olha e fala, nossa, máquina, você ouve o ronco, você vai uma Ferrari, a lataria por fora, vermelho, emblema. Mas você não vê cada engrenagem dentro daquele carro que faz aquele carro ser rápido e funcionar do jeito que ele funciona. Então a gente precisa de pessoas. As pessoas são como engrenagens. Então você precisa se conectar com pessoas pra você abrir novos caminhos, abrir novas oportunidades, treinar suas habilidades sociais. Escuta, a falta de habilidades sociais faz com que você não tenha conexões e consequentemente não tenha oportunidades. Pensa, se você tem pouca oportunidade hoje na sua vida, talvez você tenha poucas conexões com pessoas boas. A gente tá numa era da internet onde todo esse conceito da solitude, da solidão. Solitude é algo bom, né? Mas a solidão, você tem que ficar sozinho, suma por seis meses, se isole das pessoas. Tudo isso é muito bonito, mas é perigoso. O isolamento não é muito positivo. Não se isole pra você melhorar. Muito pelo contrário. Fica no teu tempo, estuda o que tem que estudar, mas não esquece que se conectar com pessoas boas, alinhadas com você, vai te trazer muito mais frutos. Você pode ir longe sozinho, mas você pode ir dez vezes mais longe com pessoas boas acompanhando você e te ajudando na sua caminhada. Então talvez a sua vida seja chata porque você não encontrou pessoas boas, pessoas alinhadas com você, pessoas do mesmo jeito que você tem, que possam te ajudar a ser melhor ou que dividam momentos com vocês. Eu não quero que vocês pensem que eu tô falando pra vocês dependerem das pessoas, não dependam de ninguém. Faz o que você tem que fazer. Faz o seu trabalho, faz o seu trampo sozinho. Curte a tua própria presença. Mas não esquece que se conectar com pessoas é essencial pra você crescer e ir muito mais longe. Esse aqui é campeão. E eu já quero encaixar dois em um só. Eram seis e agora vai ser cinco. Mas calma, você vai entender por que eu tô linkando esses dois. Porque esses dois últimos pontos têm tudo a ver. O primeiro é a curiosidade intelectual e o segundo é a ambição. E vocês vão entender como esses dois estão interligados. A curiosidade intelectual nada mais é do que você ter mais interesse em estudar áreas da vida. Ou áreas do mundo. Eu tenho algumas áreas que eu gosto de estudar. Eu amo estudar comunicação. Eu amo estudar carisma. Eu amo estudar linguagem corporal. Eu amo estudar tudo relacionado do mundo da comunicação. Tanto que eu tenho uma regra na minha vida que é todo livro de comunicação eu compro. E eu leio, obviamente, eu leio sempre. E eu tenho uma listinha de livros que ainda faltam pra eu ler. E livros que eu ainda quero comprar ano que vem. Porque senão não adianta eu ficar comprando um mundaréu de livro e não ler nada. Então eu tenho uma meta de livro pra ler esse ano. E uma meta de livro pra ler ano que vem. Pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Eu já tenho tudo pré-estipulado bonitinho. E são livros focados à comunicação. Eu já li tanto livro de comunicação que tem muita coisa que se repete. Então agora eu tô abrindo um pouco mais o leque e lendo livros de outras áreas. Eu tenho um pouco de dificuldade de me interessar muito por outras áreas. Porque comunicação é a minha paixão. Mas eu tô me obrigando. Porque eu sei que estudar outras áreas até libera certos novos caminhos. Até pra comunicação. Então você estudar outras áreas ajuda na área que você ama. Isso é incrível. E faz com que você saiba um pouquinho de tudo ali. Você não precisa ser bom em tudo. Mas ter curiosidade intelectual. Ou seja, se aprofundar nos temas que você se interessa. Buscar estudar os temas que você gosta. E realmente buscar se interessar e ficar bom mesmo. É incrível. E por que eu encaixei a ambição nesse pilar também? Porque se você não tiver vontade de estudar e vontade de crescer. A sua vida vai ser muito chata. Você tem uma vida plena. De novo. Felicidade não é ser feliz o tempo todo. Felicidade é você ter uma vida onde você tem um objetivo. Onde você tem um propósito. Se você não tem objetivo nessa vida. Cara, pra onde você vai? Eu falei nos stories hoje. Inclusive se você não me acompanha. Segue lá. ArrobaFelvesSN. E eu falei o seguinte. Eu não sei o sentido da vida. Nem faz muito sentido isso aqui tudo. Esse corpo. Essa matéria. Eu nem sei do que a gente foi feito. Eu nem sei como a gente foi parar aqui. Nem sei pra onde a gente vai parar. Não sei. Mas se eu não tiver um caminho. Um propósito. Uma ambição. Eu vou desperdiçar. Essa dádiva. Chamada vida. Isso aqui é uma dádiva. Todo dia você acorda. Você tá vivo. Você pode pegar nas coisas. Você pode se comunicar. E muitas vezes você tá perdendo a sua vida. Perdendo a sua vida muitas vezes pra sua própria mente. Porque você tem pouca autoestima. Ou porque você não acredita em si mesmo. Ou porque você acha que você não é boa em nada. E na verdade todos nós no fundo somos iguais. O que muda é os nossos pensamentos. E consequentemente os nossos comportamentos. Tenha ambição. A ambição vai te dar uma direção. Mesmo que isso aqui tudo não faça sentido. O sentido da vida é o sentido que você dá pra ela. Se o sentido da sua vida for ficar no quarto se isolando. Com uma vida chata. Você vai morrer com uma vida chata. E se isso aqui foi a sua única jornada. E a sua única oportunidade. Que você torne isso aqui uma verdadeira jornada incrível. E aproveite essa dádiva chamada vida. Tenha vontade de estudar. Tenha vontade de buscar uma ambição. Querer algo mais. Querer uma direção. Algum caminho pra trilhar. Inventa esse caminho. Ah, se você tá sem ambição na vida. Muitas vezes a falta de ambição não é só a falta de direção. Mas sim a falta de ter pessoas ao seu lado. Ou pessoas ao seu redor. Alinhadas com você querendo a mesma coisa. Sucesso e evolução. Então marca no seu calendário. Que em setembro eu vou lançar a minha comunidade chamada A Ordem. Uma comunidade de desenvolvimento pessoal. Tanto pra homem quanto pra mulher. Que vai te ensinar a ser a sua melhor versão. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Marca no seu calendário e não esquece. Setembro de 2023. Eu te espero lá. É isso.